salve marotês estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje rapaziada é como evoluir no skate mano pra você que tá tendo aí uma tri que quer evoluir rápido a gente vai estar dando algumas dicas aí pra vocês rapaziada então fique ligado nesse vídeo pessoal pediu vídeo grande tá aí o vídeo grande então deixa o like inscreve no canal e bora aí pro vídeo vamos tá tentando fortalecer o máximo pra você tá evoluindo no skate rapaziada primeira dica mano é pra quando você vir na pista de skate você não sentir vergonha de andar de skate mano não sinta vai lá e ande mano só assim pra você evoluir tá ligado não sinta vergonha mano todo mundo começou tá ligado todo mundo teve um começo mano então vá ande de skate não tenha vergonha tente evoluir tente tri que inova que você vai evoluir quando você for aprender uma qualquer tipo de manobra ou dropar ou qualquer coisa na pista sempre busque começar pelo lugar mais baixo como você tá vendo essa pista aqui a gente tem esse lugar aqui que é o mais baixo ó você tá aprendendo a dropar você vai vir no lugar mais baixo maior o que que você tem que botar na sua cabeça também você tem que andar com muita frequência de skate você não pode andar um dia dois e parar três você tem sempre tem que tá andando de preferência todos os dias mano para te evoluir mais rápido e aprender mais manobra depois que você aprendeu a no baixo a dropar a rampa abaixo você tem que evoluir o que que você vai fazer você vai se aventurar você não pode ter medo você vai vir para 45 na tua pista de skate que deve ter uma 45 lá para você aprender a jogar o corpo para descer e não esqueça quando você for dropar sempre joga seu corpo para frente junto com o skate porque se você cair para frente você se machuca menos do que você cair para trás e acabar batendo a cabeça então bote isso sempre na sua cabeça mesmo vá com confiança e joga seu corpo para frente a terceira e última dica rapaziada é a questão do medo de cair em cima da manobra mano que muita gente passa por isso eu já passei por isso e bastante gente passa mano mano você não pode ter medo enquanto você tem medo você não vai conseguir acertar aquela tri que você quer acertar rapaziada sério mesmo rapaziada o medo maior das pessoas é de cair mano daí por isso que não tem coragem de cair em cima da manobra rapaziada se você quer andar de skate e não quer cair sinceramente mano não ande porque skate é um esporte radical rapaziada você vai ter que cair para evoluir mano então tente aquela trick e vai com coragem mano vai com confiança que você vai conseguir acertar e assim que funciona a evolução do skate mano cada vez você vai aprendendo trick nova cada vez mais você vai caindo e aprendendo mano então marotation esse foi o vídeo não esqueça de clicar no primeiro link da descrição e lá na skate dos sonhos e usar o nosso cupom W black 2021 mano não esqueça de deixar o like maroto comenta aí o que achou do vídeo e é isso rapaziada até o próximo vídeo o que é isso rapaziada até o próximo vídeo